Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo de como modelar um colete de alfaiataria. Eu já fiz a gola esporte, que é a que eu vou estar utilizando nesse colete. Eu vou deixar aqui no box de informação para vocês conferirem, porque eu vou fazer a parte da interpretação do colete. Então, eu não vou trazer a parte da gola, porque eu já tenho um passo a passo específico dessa modelagem. Então, para a gente não perder tempo, eu vou deixar aqui no box de informação, vocês fazem a parte da interpretação do colete, que a gente vai precisar da base da blusa com pence, também vou deixar aqui no box de informação. E depois vocês fazem a gola, seguindo também o passo a passo que eu tenho de modelagem da gola esporte. Esse colete, essa interpretação que eu vou fazer para o colete, vocês podem também utilizar para blazer, tá? Porém, vocês vão ter que fazer a manga, que eu vou deixar também aqui o passo a passo de como modelar uma manga simples, tá? Não vai ser a manga de alfaiataria, porque eu ainda não fiz esse vídeo específico, nos próximos vídeos, porque eu quero ainda fazer antes do inverno o blazer com vocês. Então, ainda falta para a gente fechar essa parte do blazer mesmo que eu quero fazer, a gola smoking e a manga duas folhas, que é alfaiataria mesmo, e eu vou trazer esse passo a passo para vocês em breve. Então, é isso, espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, aqui eu já retracei a minha modelagem, a parte das costas e a partezinha da frente, e eu estou utilizando a base da blusa Compense. Vou deixar no box de informação o link do passo a passo da blusa Compense, porém aqui eu vou utilizar a parte das costas, e a da frente, primeiro lá no vídeo que eu faço a blusa Compense, eu faço essa parte, e eu utilizo a pence fundamental, que muita gente fica com dúvida, por que a pence fundamental? A pence fundamental vai te ajudar a transportar essa pence para todas as partes que você queira, que você quer abaixo do busto, quer utilizar em outros lugares, na cintura, ela vai te orientar a fazer esse transpasse. Eu vou fazer um passo a passo só de transpasse de pence fundamental, para vocês entenderem a função dela no molde. Mas também vou fazer um outro vídeo, só para vocês conseguirem fazer a pence em si, tá? Sem precisar fazer essa pence fundamental, que vai ser um vídeo bem mais curto, bem mais simples, para quem tem um pouco de dificuldade de entender as pences, esse processo todo, porque é um vídeo bem, um pouco mais extenso, porém ele é bem completo, tá? Então, eu utilizei, depois que a gente faz essa partezinha do molde, lá eu ensino vocês a fazer o transpasse da pence fundamental, que é transportar essa pence para baixo aqui do busto. Então, essa é uma base de uma blusa bem justinha para se utilizar em tecido plano, só que bem justinha ao corpo, tá? Só que a gente não vai utilizar essa parte, a gente vai só até essa partezinha aqui, ó, da pence na cintura, que é a primeira parte do vídeo, tá? Então, eu fechei a pence fundamental, porque eu não vou utilizar ela aqui, eu vou só utilizar essa pence aqui do centro. E eu retracei ela aqui, tá? Então, eu utilizei essa parte e a partezinha das costas. Retracei o molde, copiei as linhas de busto, cintura e as pences, tá? Bom, a partezinha das costas, eu vou somente fazer a pence, e essa pence minha, ela vai vir até o final. A nervurinha, eu vou vir até aqui, ó, a hora que eu fechar a pence na confecção, vocês vão ver. Vou fazer ela até o final da peça, tá? Por quê? Porque eu acho que fica um pouquinho mais bonito, mas se vocês não quiserem, podem fazer só até aonde a gente fez a marcação aqui no molde, tá? Eu vou diminuir um pouco essa cava, porque aqui ela é uma base, então, ela tá aqui pra ser colocada uma manga, coisa e tal. Então, eu vou diminuir essa cava, tá? O ombro também. E o decote, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Acho que eu vou descer um centímetro, uma coisa assim. Vou fazer uma aberturinha bem básica, nada muito diferente do que a base já é. E eu vou fazer a partezinha das costas, eu vou cortar ela duas vezes, porque ela vai ter um recorte aqui, ó, no centro da peça, tá? Então, vai ter um recorte aqui. E vai ser simplesmente isso, não vai ter muita diferença. Então, aqui a gente vai tirar um ângulo já dois centímetros, tá? E aqui na cava eu vou descer um e meio. E aí, a gente vai ligar essa capa, tá? Essas reglinhas, elas ajudam muito, tá? Porque só você colocar ali na posição, ela já sai bem certinho, ó. Tá? Então, ela é um pouco mais cavada por ser um colete. Depois, se eu sentir necessidade, eu dou uma cavada um pouquinho mais. Eu vou subir um pouco aqui. Vou pegar dessa linha aqui do busto. Se eu sentir necessidade de cavar mais, na hora que eu for confeccionar, eu falo pra vocês. Porque daí a gente prova, a gente vê se vai ficar o mesmo jeito que a gente quer. E esse molde eu fiz sob medida, tá? Então, se você quer uma coisa assim, bem, com um caimento bem certinho, faça sob medida. Pegue suas medidas necessárias e trace o molde base em cima de suas medidas, tá? Aqui no decote das costas, eu também vou afastar. Só que um centímetro aqui e um centímetro aqui. A gente vai ligar também, tá? Vou fazer ele aqui manual mesmo. E a partezinha das costas é simplesmente isso, tá? Eu vou ainda jogar a margem de costura daqui a pouco. Daí, aqui, como vai ter o recorte no centro, a gente joga a margem de costura aqui no centro também, tá? Agora, a partezinha da franja. O que eu tô ensinando pra vocês aqui é a interpretação de modelo, tá? E desse colete. Que também, se você quiser fazer um blazer a partir dessa interpretação, vai ser um blazer básico, porque com a gola que eu vou ensinar, você pode fazer uma manga básica e, né, que eu já tenho um vídeo de como traçar a manga, e você pode fazer a gola, que é a gola esporte, que eu já tenho um vídeo também. Vou deixar tudo aqui no box de informação, tá? E você pode fazer a golinha e depois, no vídeo que eu ensinar você a confeccionar, você vai tá vendo como pregar a gola. Só vai faltar a parte da manga, só que eu tenho vários vídeos ensinando a pregar a manga. Então, assim, é bem simples mesmo, tá? Então, vocês conseguem fazer também um blazer a partir dessa interpretação que eu tô mostrando pra vocês. Só que vai ser um blazer mais básico. O que eu vou fazer com vocês aqui no canal vai ser um da gola Smoking, que eu ainda não tenho vídeo, mas vou fazer. E a manga vai ser duas folhas, que é aquela manga de alfaiataria mesmo, bem utilizada em alfaiataria. E eu vou tá fazendo a modelagem dessa manga ainda também aqui no canal. Então, por esses dias ainda vai pro ar, porque eu quero fazer isso antes do inverno chegar, tá? Então, vai ser uma peça chave agora pra gente tá trabalhando no inverno. Essa partezinha aqui da frente agora, a gente vai tá fazendo o transpasse, que vai ser de 3 centímetros, ó, aqui na barra. 3 centímetros. Já vou esquadrar aqui. Eu vou subir, basicamente, aqui 12 centímetros, tá? Pra gente ter só uma base, ó. Aí a gente vai esquadrar reto até esses 12 centímetros. Esquadro aqui e subo com a reta. Aqui na partezinha da frente, eu vou tirar aquele 1 centímetro que eu tirei aqui, tá? No decote. E aqui eu vou tirar também 1 centímetro. E vou ligar, tá? Pra não confundir vocês... Vou passar uma... Vou colar um papel aqui da mesma cor do... Um pedacinho desse papel pardo eu vou colar aqui pra não confundir as linhas, tá? Isso é só pra gente não confundir, tá? Com a linha de cima. Então, aqui já, né, fiz a interpretação a mesma que tem lá na parte das costas. E aqui também a mesma coisa. Então, aqui eu vou também entrar 2 centímetros, porque é um colete. E aqui, coisa de meio centímetro. Porque antes eu ia descer 1,5 e eu acabei deixando a linha do gusto, tá? Me guiar. Então, eu subi 1 centímetro. E aí a gente vai ligar esses dois pontos com a relinha. Dá pra deixar ela mais cavadinha ainda, tá? Eu vou fazer isso. Deixei mais cavado. Aquela linha de fora não pertence mais ao nosso molde. E aí a gente vai terminar esse transpasse aqui. Na parte do decote, a gente vai ver de 5 a 6 centímetros, 4. Aí, assim, a interpretação. Vocês vão decidir o tanto que vocês querem. Eu vou deixar aqui com 5 centímetros, tá? E aí eu vou vir com essa linha do decote reto. Então, eu esquadro aqui, ó. E termino de traçar essa reta. Com essa minha outra régua, Eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo que deu bem certinho. Mas vocês podem fazer mais, ó. Ou menos, tá? Essa parte é aquela que fica dobradinha aqui na frente. E a minha interpretação não termina por aqui. Que eu vou fazer um recorte nessa parte da frente. Então, a pence, ela não vai ter somente a pence. Ela vai terminar aqui reto. Vou puxar essa reta aqui. Eu vou recortar isso aqui, tá? Vai ser duas partes, essa partezinha aqui da frente. E aí, a gente vai pegar o meio do nosso ombro. 10 centímetros, 5. E a gente vai dar continuidade, ó. Nessa pence até aqui em cima. Vai ter esse recorte. E aí, a gente vai separar essa parte e essa outra partezinha aqui da frente. Então, por isso, também dá pra trabalhar ela como um blazer com recorte e tudo mais. A partir daqui, vocês vão fazer a gola. Eu não vou fazer ela nesse vídeo porque eu já tenho um passo a passo especialmente pra gola, tá? Então, eu vou deixar no box de informação. Entra lá, confere como traçar a gola a partir dessa base, tá? Lá eu vou estar trabalhando uma outra base sem recorte, sem nada. Mas o que vocês fazem? Faz essa parte aqui, ó. Pega o molde de vocês e faz essa interpretação. A partir dessa interpretação, vocês vão lá pro outro vídeo da gola. Que é a gola esporte pra blazer que tá aqui embaixo no box de informação que é onde fica, sabe, todos os links. Vou deixar aqui a primeira... O primeiro link vai ser o da gola esporte. Entra lá, faz a sua golinha esporte, recorta e aguardo o próximo vídeo que vai ser o da confecção, tá? Que eu vou já montar essa peça com vocês. E não esqueçam de acrescentar a margem de costura, tá? Então, aqui, eu vou cortar esse molde acrescentando a margenzinha de costura de um centímetro, tá? Um centímetro porque é um tecido plano aqui. Então, eu vou trabalhar aqui máquina overlock e máquina reta, tá? Mas se você não tem a máquina overlock, você consegue fazer no ponto zigue-zague se a sua máquina for aquela doméstica também, tá? Bom, e ficou pronto o meu molde. A partezinha das costas, que é essa aqui, eu não ia fazer ela... Eu ia só cortar ela duas vezes. Mas eu achei melhor fazer um recorte também. A mesma coisa da frente. Aí, o que eu fiz? O mesmo processo que a gente fez na frente. Achei o meio e liguei o ponto da pence até aqui. E aí, eu ranquei a pence fora, ó. A gente corta em volta, ó, tirando a pence. Tá? Separando. Então, esse aqui a gente corta duas vezes, ó. Esse duas vezes, que é a partezinha das costas. A parte da frente, o mesmo processo, ó. Recortei aqui que a gente vinha reto. Tiro a pence fora e recorto até ali no ombro, ó. Também duas vezes. Sempre lembrando de fazer espelhado, tá? Essa partezinha aqui, ó. Um direito com direito na hora de cortar no tecido. E a gola, duas vezes também, tá? Eu ainda não sei como eu vou fazer esse... Quando eu for confeccionar, se eu vou utilizar forro ou não. Eu acredito que eu não vou fazer o forro. Eu vou fazer só um revel. E o que que vai ser meu revel? Só pra fazer o acabamento da gola e tudo mais. Na frente, eu vou cortar isso aqui no forro, sabe? Essa partezinha da frente aqui no forro. E aí, eu vou unir ela aqui nesse ombro, tá? Pra fazer o acabamento. Pode ser que eu faça um revel menor até, pra não utilizar muito tecido. Mas, quando eu for montar essa peça, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês que eu vou seguir, tá? Mas, pra quem já tem uma noção de costura, pode fazer tanto forrado quanto com revel essa parte, tá? Com revel na cava e revelzinho aqui no decote, na parte da frente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo. E deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar umas imagens no final pra vocês verem como que fica esse colete de alfaiataria em vários tecidos, tá? Pra vocês terem uma noção de como ele fica no final. Porque ele fica uma peça bem bonita e bem clássica. Então, é isso. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho